Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aí para mais uma aulinha de educação física, onde a gente vai trabalhar a lateralidade cruzada dos membros superiores e inferiores e a coordenação motora fina com os rolinhos de papel higiênico que eu inclusive tinha pedido para vocês guardarem, tá? Vamos lá então! Nosso alongamento de hoje vai ser a lateralidade cruzada. A criança tem que pegar o outro membro, utilizar de membros superiores para tocar no membro do outro lado, ou seja, lateralidade cruzada. Vamos lá! Ele com a mão esquerda vai pegar a orelha direita, já é uma lateralidade cruzada. Com a mão direita ele vai pegar a orelha esquerda, ok? Com a mão esquerda ele vai pegar o ombro direito. Com a mão direita ele vai pegar o ombro esquerdo. Com a mão esquerda ele vai pegar o joelho direito. E com a mão direita ele vai pegar ou tocar né? O joelho esquerdo, tá? Essa foi a nossa lateralidade cruzada. Aí você que trabalha com ele um ou duas vezes já para ele... Porque isso gente ajuda muito na hora da escrita, na hora dos movimentos e coordenação motora fina. Inclusive esse que a gente vai trabalhar agora, tá? Olha só, os rolinhos estão aqui à minha frente e eu vou pedir para a criança fazer uma pirâmide. Ó, colocar os rolinhos. Primeiro você começa com dois. Você faz e pede para ele fazer do outro lado. Aí ele coloca dois. Depois ele vai e coloca o outro em cima. Certo? Agora você pede três embaixo e dois em cima. Conseguiu? Aumenta, né? Aí um em cima, desculpa. Aí você pode pedir para aumentar. Ele vai seguir a sequência que você fizer. Ele vai ter que fazer igualzinho. Depois você pode pedir para ele pegar uma bolinha, jogar e brincar de boliche. Jogou a bolinha, derrubou. Vamos fazer de novo? Colocou. Dois, um. Aumenta. Três, dois, um. Pega a bolinha, jogou. Derrubou. Derrubou. Ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E vamos trabalhar aí para trabalhar um pouquinho mais. Eles já estão crescendo, crescendo. Daqui a pouco está do tamanho da titelau. Isso não vai ser legal. Não estou brincando. Tá bom? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Beijo. Tchau.